Olá, meus delicinhas da internet! Estamos ao vivo aqui para conversar com você de casa sobre o caso do PM, que foi flagrado ao vivo e a cores de farda, beijando uma morena na saída de uma boate. E duas pessoas me mandaram a matéria e pediram para eu comentar, e cá estou comentando, né, Moris? Lembrando que não tenho nada a ver com a vida de ninguém, né? Cada um beija quem quiser, enfim, não sou também moralista e nem falsa moralista, né? Mas é só a gente fazer uma análise aqui dessa situação. Bom, primeiro que a questão toda aí, a problemática incide no fato dele estar fardado, ou seja, ele estava no horário de trabalho. Se ele estivesse beijando a morena, né, fora do horário de trabalho, ninguém tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa... No trabalho a gente conhece muitas pessoas e ainda bem, né? É um ambiente social, muitos casais se formam no trabalho, porque, pensa bem, no trabalho a gente passa a maior parte, inclusive, da nossa vida trabalhando, sabe? E nisso os interesses amorosos rolam, né, Moris? E eu adoro isso, porque, inclusive, já fui para vários casamentos de amigos, de trabalho. Adoro quando o povo se casa. Sou super a favor, tem que casar, tem que todo mundo, assim, né, ser feliz. Só que quando você está trabalhando, você tem que fazer essa separação. Você até pode conhecer alguém, por exemplo, achou interessante, viu que é recíproco, obviamente, né, que existe aí uma correspondência no afeto. Nada impede de você trocar aí, né, um contatinho, chamar para jantar, né, fora do horário de trabalho. A questão toda é dentro do horário de trabalho. Inclusive, não existe nenhuma lei que proíba você de relacionar com pessoas dentro do trabalho, se relacionar amorosamente. Não existe lei, não existe. A lei não proíbe, tá? É claro que o bom senso, né, e aí a educação, uma pitada de semancol, diz que dentro do trabalho você tem que manter aí uma descrição, né? E a gente também tem algumas empresas que colocam algumas regras, não é lei, mas as empresas colocam algumas regras em relação a líderes, né, a chefes, e não se relacionar com seus liderados por uma questão ética. Não é lei também, mas aí bom senso. Se você está interessada pelo seu chefe, o ideal seria você tentar dentro da empresa, se vocês começarem um relacionamento, aí uma coisa mais séria, obviamente, você tentar dentro da empresa fazer aí uma movimentação, entendeu? Pra evitar, né, não é bom que você esteja se reportando ao seu chefe e você tem um relacionamento com ele. Não é ético e não é interessante as pessoas... Essas coisas assim não adianta você esconder, porque às vezes fulano vê você lá no supermercado, no caixa, dando um abraço no seu chefe, entendeu? Tipo, aí vai... E, ó, se você estiver gostando, ou se relacionando com o chefe, tenta mudar de posição, sabe? Tenta fazer uma locomoção aí, porque isso pode dar ruim. Mas fora isso, não vejo problemas. Claro que dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que ter profissionalismo, né, gente? Então, evitar, né... As suas atividades, as suas tarefas não podem ser impactadas pela sua vida amorosa, né? Então, a empresa não tem nada a ver com quem você se relaciona, a empresa não tem nada a ver com quem você dorme, o que você faz, não tem nada a ver, contanto que não atrapalhe no seu ambiente de trabalho. A questão toda desse policial é que ele estava no horário de trabalho e fardado. Ele estava representando... Quando você está fardado, ainda da polícia, né, você está representando a corporação. Você não é uma pessoa física ali, você está representando a corporação. Então, você tem que tomar cuidado no que você faz, nos seus atos, né? E ele foi pego dando um beijo, assim, de tipo de... Desentupidor de pia, pareceu um liquidificador louco beijando a Morena, sabe? A Morena tinha um cabelão, inclusive. Bonita a Morena. Por que ele não pegou o WhatsApp da Morena e marcou outro horário? Gente, essa é a questão, isso que eu falo. Às vezes, alguns homens, né, eu não estou generalizando, tá? Alguns homens padecem porque, ó, não pensam com a cabeça de cima, sabe? Deixam se levar pelo momento. E, assim, a questão da gente se levar para o momento é, assim, será que valeu a pena? Uns momentos ali de beijos, loucos, que não foi nem, sei lá, menos de 10 minutos. Valeu a pena o cara ter passado por tudo isso? Ele foi afastado da polícia. E, claro que não vai ser... Eu não vejo... Eu li, tá, sobre algumas cláusulas trabalhistas sobre isso. Não é caso de, por exemplo, de mandar embora por justa causa. Não configura uma justa causa, mas configura, sim, uma advertência, um afastamento. Por isso que ele foi afastado. Eu acho que, nesse caso, ele tem que, sim, repensar os atos, sabe? E como foi um caso que também envolveu a rede nacional, todo mundo está falando sobre isso, então, ele até serviu de exemplo, né? Ele serve de exemplo, porque se eles não tivessem afastado ele, não iria dar exemplo para os demais, né? Porque muita gente pode pensar assim, pô, o cara foi pego sendo filmado, beijando lá a morena, dando mó beijo de desentupidor de pia e não aconteceu nada. Então, serve também como exemplo para os demais. Então, é isso, basicamente, gente, que eu tenho para falar sobre esse caso do PM, que foi pego aí beijando a morena, sabe? Ele está errado, está errado, mas, na minha opinião, também foi grave, não estou querendo passar pano, tá? Ele estava no horário de trabalho dele, né? Não deveria ter feito. Mas, assim, vale um afastamento, sim, vale ele repensar, sim, mas não caberia aí uma justa causa nesse caso, tá? Então, basicamente, isso que eu queria deixar para a reflexão de vocês, né? Pense bastante em a gente fazer qualquer coisa, será que vale a pena esses minutinhos de alegria por depois muito tempo de desprazer, né? De ser exposto. E, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações. Quando a gente está na rua, em qualquer lugar, você está sendo observado, existem diversas câmeras, né? Não adianta a pessoa achar, ah, eu vou fazer aqui escondidinho, porque ninguém vai ver. A gente tem que fazer o que é certo, independente de alguém estar olhando ou não, esse é o primeiro ponto, tem que fazer porque é o correto fazer. Não é nenhuma questão, ah, eu vou ser punido ou não, não. É porque é o certo. A gente tem que fazer porque é certo fazer o que é correto. Mas o segundo ponto é, hoje em dia, não tem como você se esconder, fazer algo, porque teve até uma hora que na reportagem fala que ele deu uma afastadinha, só que a câmera pega, entendeu? E quando não é a câmera pegando, hoje em dia, todo mundo tem um celular. Ainda mais pessoas que chamam a atenção, né? Que andam fardados e tudo mais, essa galera cai matando, né? Todo mundo filmando, né? Policial, qualquer coisa que faz, alguém já começa a tirar o celular e começa a filmar. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar pra gente tomar cuidado com as nossas ações, pensar bastante como essas ações vão reverberar dentro da organização, né? Dentro da empresa. E, no mais, dizer assim, gente, se relacionem com o povo do trabalho. Vai se relacionar fora do horário do trabalho, entendeu? Faça o seu trabalho bonitinho, no seu horário de trabalho. Depois, chama a gata ali, a morena, pra uma jantar, pra um jantar, sabe? Veja se a gata tá na sua, obviamente, né? Não vai ficar enchendo o saco de ninguém no trabalho também, ninguém merece. Mas, é basicamente isso, tá, gente? Eu acho que sou super a favor de amores fora e dentro do trabalho. Contanto que não seja na hora. Tô expediente, tá bom? E você, o que você achou dessa história? Vi o vídeo do policial beijando morena lá. Que pegada, hein? Eu vi o vídeo e falei, gente, o que que é isso? Esse povo não perde tempo, amores. A gente que fica só aqui dentro de casa, amores. Esse povo tá por aí beijando. Ai, gente, exposto a vários vírus, né? Porque tá, é uma epidemia de gripe, de vírus. Tomem cuidado, pelo amor de Deus, também com a muvuca. Olha a muvuca. Olha que eu tô te olhando aqui nessa muvuca. Não, sem brincadeira, gente, vamos tomar cuidado, né? Ainda tá rolando uma epidemia, né? Vamos prestar atenção. Tantos casos de gente aí gripada, gente com covid, tá pipocando. Então, saia, mas toma cuidado, evite aglomeração. Não é tempo de ficar, sabe, soltando a franga por aí. Vamos dar um, uma segurada pra que ano que vem esteja tudo bem e a gente possa se divertir mais, entendeu? Porque se a gente não fizer certo agora, a gente vai padecer lá no futuro. Tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like, é isso aí. Tchau!